Agora uma boa notícia para quem está em busca de um emprego, o Centro de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com 130 vagas disponíveis. O repórter Gustavo Carvalho está em uma das unidades do CEPAT aqui do município e traz detalhes dessas oportunidades para a gente. Gustavo, conta o que tem de oportunidade aí no CEPAT. Boa tarde para você. Carina, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É sempre bom dar boa notícia, sobretudo para aquelas pessoas que estão em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. O tão sonhado primeiro emprego e ajuda pode vir daqui do CEPAT, o Centro Público de Apoio ao Trabalhador. O Wilson Esmanhoto inclusive vai mostrar para vocês as meninas que estão trabalhando aqui, atendendo o pessoal que procura um emprego. E a maioria das vagas, como você bem perguntou, são para os cargos de motorista carreteiro, consultor de vendas. Para quem busca uma primeira oportunidade, tem 15 vagas para a conferente de mercadoria e os interessados devem aí ter disponibilidade para trabalhar à noite, viajar e precisa também ter um ensino médio completo. Para pessoas com deficiência tem vagas também, viu? Para assistente administrativo, assistente social, caixa de loja e também empacotador. Nós estamos na unidade de centro do CEPAT, que fica aqui na Campo Salles. Lembrando que também tem unidade no Ouro Verde, no Jardim Cristina e também no Campo Grande, na frente da Praça da Concórdia. Então, orientação, Karina, para quem quer aí buscar uma vaga aqui no CEPAT, precisa trazer RG, CPF, também carteira de trabalho e quem tem o número do PIS. E aí, uma boa sorte para conseguir a tão esperada recolocação ou o primeiro emprego. Karina? Em meio a tanto desemprego, uma boa notícia, né? Obrigada ao Gustavo Carvalho falando ao vivo com a gente.